Olá queridos, paz, tudo bem com vocês? Hoje vou estar compartilhando o devocional no tema O Espírito Santo é quem gera a vida no seu ventre. O Espírito Santo é quem gera a vida no seu ventre. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 5. Vamos lá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Amém? Queridos, a Palavra de Deus, ela se pode discernir espiritualmente. Amém? Hoje, atualmente, com o aumento e avanço da ciência, percebemos que o homem, ele tem explicado de várias maneiras As questões da vida. Só que Deus, ele continua sendo amados. Um Deus que fala através do teu Espírito, através da sua criação. Ele nos deu a tua palavra, que é eterna. Porque a ciência que há no mundo, ela passa. Mas a vontade que Deus deu ao homem, mostrou ao homem, é eterna. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. Salomão foi um dos homens mais sábios da época dele, rei de Israel, filho de Davi. Amém? E esse é um dos conselhos que ele dá, amados, a respeito da vida. E é um conselho que ele não pode ser entendido pelo conhecimento do homem. Ele só pode ser entendido pelo Espírito. E pelo Espírito de Deus. Amém? Nós entendemos, amém? De forma humana, de forma, amados, racional. Porque a fé, ela é racional. Quando ela é revelada pelo Espírito, a razão, ela, amados, ela se torna clara. Ela se torna vivida. Amém? Aqui, amados, é uma explicação que ela é do Espírito Santo. Do coração do Pai. Não podemos entender, amados, o Senhor somente como um Deus que está no céu. Mas devemos entender Ele como um Pai. Um Deus que tem sentimentos. Um Deus que quer relacionar com o homem. Um Deus que fala como nós entendemos, do nosso jeito, queridos. Deus, Ele fala da forma que a gente entende. Mas pra isso a gente tem que ter um coração compreensível, quebrantado. Sem ser de nós mesmos. Amém? Um coração disposto ao Senhor. Que seja só dEle. Amém? Deus não quer que você divida, amados, o coração com outras coisas deste mundo, com as ocupações do dia a dia. Mas que primeiro tenha Ele. Deus é um Deus que tem sentimentos, queridos. Ele é um Deus Pai. Quando você entende que você não está mais sobre o juízo de Deus, amados. E você entende a paternidade do Senhor para a sua vida. Você começa a ouvir a voz dEle. Você começa a obedecê-la. Enfim. Vamos lá. Aleluia. Assim como você não conhece o caminho do vento. Amém? Assim como você não conhece o caminho do Espírito. Como assim? Vamos lá no livro de João. Capítulo 3. Vamos ler verso 8. O vento sopra onde quer. Você o escuta. Mas não pode dizer de onde ele vem. Nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aqui, queridos, eu peguei essa passagem que o Espírito me elevou. Amém? Da conversa de Cristo com Nicodemus. Cristo conversa e explica o reino dos céus a Nicodemus. Nicodemus era um mestre da lei. Inteligentíssimo na época dele. Mas ele não tinha nascido do Espírito. Então, amados, resumindo. Vamos pegar essa explicação para a gente entender o que está escrito. Amém? Para a gente entender o que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Que Cristo nos revela. Revelação só vem no Espírito. Amém, queridos? Aqui, vamos lá. Você não conhece o caminho do vento. O vento que Cristo ensinou a Nicodemus. E que, digo a vocês, é o Espírito Santo. Você não conhece, amados, o caminho do Espírito. Amém? E Jesus disse lá. Você não sabe para onde vem e de onde vai. Você não sabe para onde vem, de onde vem e de onde vai. E para onde vai. Você não sabe de onde vem, amados. Não sabe. Você não sabe a vontade do Senhor. E nem a finalidade das obras de Deus. Amém? Assim, você não pode compreender como o Espírito, como a vontade de Deus, é formada no ventre de uma mulher. Como é formada a vontade de Deus para uma geração. Por que você não entende, amados? Por quê? Porque Deus é um Deus criacionista. Deus, Ele criou. Ele trouxe a existência. E o Espírito dEle, o Espírito de Deus, Ele pairava sobre as águas antes da fundação do mundo. Assim como você não conhece a vontade de Deus, o Espírito de Deus. Amém? E nem como é formado o Espírito, que é o corpo, né? Porque Cristo foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria. Amém? Assim como você não sabe como é formado o corpo no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus. O Criador de todas as coisas. Por que, queridos? Porque Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas reveladas pertencem a quem? Aos filhos dos filhos, para sempre. Mas as coisas encobertas pertencem ao Senhor que fez todas as coisas. Porque tem coisas que serão reveladas, amados, somente no céu. E essa semana o Senhor me disse que, aleluias, uma vida, ela só pode ser gerada pelo Espírito. Porque não existe vida, aleluias, fora de Deus. Um ser humano, amados, não pode viver sem vida. A pessoa, mesmo sem o batismo do Espírito Santo, ela está viva por causa da misericórdia de Deus. Por isso que há tantos casos, amados, suicídio. Por quê? Porque quando o Espírito abandona, a pessoa, ela está amada. Ela tenta se matar por quê? Porque ela está totalmente separada de Deus. Ou isso acontece instantaneamente ou aos poucos. Então não existe vida. Não existe vida fora de Deus. Não existe vida sem o Espírito Santo. Amados, só há vida na terra. Porque o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. E o Espírito de Deus, ele continua na terra. Ele continua falando. As pessoas, amados, mesmo ímpias, elas estão vivas porque Deus continua derramando a misericórdia dele. Porque isso se chama um atributo imutável de Deus, que é a graça soberana dele. A soberania de Deus. Amém? Então, amados, vamos lá para mais uma revelação que o Espírito me deu. Aleluia, porque, amados, busque essa intimidade com o Senhor. Porque Deus, o trono da graça está aberto e o véu foi rasgado. Amém? Salmo 139. Glória a Deus. Aleluia. O Salmo 139, queridos, nos diz a respeito de Eclesiastes 11 também, que podemos ter o entendimento. Glória a Deus. Vamos ler, verso 13. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Amados, testifica, fala de obras. Fala que Deus teceste. Aleluia a você, no ventre de sua mãe. Então, aqui fala que Deus já tinha um propósito para a sua vida antes de você vir ao mundo. Antes mesmo de você ser formado como um embrião. Deus já te sonhou. Verso 16. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram inscritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Glória a Deus, queridos. Aleluias. Glória a Deus. Essa palavra, amados, é muito forte e profunda. Por quê? Porque Deus já está dizendo que antes de você existir, ele já era. Ele já existia. Ele já sabia. Ele já tinha a obra. Então, você não pode compreender o fim. Nós não podemos compreender o fim das obras de Deus. Amados, nesse devocional, nessa meditação, meu espírito, clama, Pai. O meu coração, querido, está aqui humano neste momento. Glória a Deus. Então, amados, olha a revelação que Cristo dá. Assim como você não conhece o caminho do vento. O vento é o Espírito Santo. É Ele que sopra a vida. Amém? Em você. Você começa a ter vida com Deus. Assim como você não sabe quando você nascerá de novo. Porque é um processo da graça de Deus. Amém? Assim, quando você não sabe quando você nascerá de novo. É assim as obras de Deus. E você, amados, não pode determinar quando você nasce de novo. Porque isso também quebra a ciência. E você também não pode saber. Nós não podemos, querido. Quando eu falo vocês, eu me refiro a mim primeiro também, amados. Porque eu nada sou. Amém? Não sabemos como é gerado a vontade de Deus para uma nação. Um exemplo, amados, maravilhoso. Era de Ana. Era de Ana. Amém? Ana era uma mulher que Deus gerou. Samuel no ventre dela. Gerou no ventre dela a vontade dele, do Senhor. Porque ele foi juiz de Israel. Amém? Então, o que Deus quer gerar, queridos? É bom, perfeito e agradável. Permita Deus gerar na tua vida. Permita Deus gerar a vontade dele na sua história. Amém? Permita que essa vida se manifeste nos seus ossos. Para que você dê o de comer e beber aos famintos na alma. Amém? Aleluias. Não podemos compreender o fim das obras de Deus, queridos. Com entendimento carnal. Somente espiritual. Amém? Assim foi com Nicodemos. E Cristo disse. Aleluias. Assim acontece. Isso tudo vai acontecer com os que são nascidos de Deus. Porque tudo que pode ser gerado, amado, só pode ser gerado por vontade de Deus, pelo Espírito de Deus. E não entendemos Deus mais como um Deus que está no céu e só como um juiz. Mas um Deus Pai, geracional. Que esta palavra edifique a fé de vocês. Amém? Ficam na paz. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.